CTX moda masculina, entendeu? Presente pro namoradão, maridão, ficante, crush, o pretendente não importa, é bom gosto com essa campanha que você está fazendo. Uma loucura, comprou uma, ganhou mais uma. E isso realmente é um casalzinho de ofertas, né? Com certeza. Olha, já mostra aquele preço de arrebentar. Olha, camiseta estonada, uma loucura, lavada, R$ 99,90, comprou uma, ganhou mais uma. Agora já quero mostrar esse jeans, pode ser? Esse jeans de moletom, é o jeans mais caro da loja, o mais top, R$ 299,90, comprou um, ganhou mais uma. Mas você tem essa coleção, por exemplo... Todos esses jeans, R$ 199,90, comprou um, ganhou mais uma, não sai nem R$ 100. Agora, as estampas das camisetas dele, gente, super tendência, descoladas demais, preço bom. R$ 79,90, comprou uma, ganhou mais uma. Você imagina um presentão desse pro maridão, namoradão, eles vão adorar. Isso vale para a loja toda, tá? Você pode, inclusive, comprar peças distintas, sendo igual o menor valor. As lojas CTX... Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Tucuruvi. É só de ofertas esse CTX. Tchau.